Fala galerinha do Tecduz, tudo beleza com vocês? Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma novidade. Entre no nosso grupo do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Lá todos os dias eu posto um desconto da GearBest e da Banggood para que vocês possam economizar aquela graninha, certo? Deixe seu like no vídeo para ajudar a comprar aquele cafezinho na padaria. Vamos aqui com o unboxing do headset Sense HP-100 da OX. Vou mostrar aqui a caixa, som estéreo, hands-free, dobrável, com microfone, headset multimídia compatível com smartphones, musical players, computadores, tablets e gamers. Aqui, microfonezinho, hands-free, estéreo, dobrável e a marca OX. Aqui algumas informações para vocês poderem ler. Alto falante 40mm, sensitividade 105dB, resposta de frequência de 20 a 20.000 Hz, potência máxima de entrada 100mW, impedância de 32 ohms, plug de 3.5mm e comprimento de cabo de aproximadamente 1,5m, certo? Hands-free, função que permite através de um botão atender a uma chamada ou pausar, tocar uma música. Esse fone aqui é muito bonito, na cor branca com laranja, vamos abrir. Aqui organizar, está saindo aqui, só um momento. Saindo, então vamos aqui abrir por baixo. O certo é abrir por cima, mas vou abrir aqui. Na caixa, dentro da caixa, só vem mesmo isso aqui, não vem mais nada dentro. Fonezinho, que é um plásticozinho, só que parece ter boa qualidade. A borracha é confortável. A espuminha aqui. Tem uma borrachinha aqui, ó. Parece ser muito confortável. Deixa eu tentar focar. A borrachinha. Que o botãozinho para atender chamadas. Bem legal. E o plug de 3.5mm. Diz aqui, ele disse que é dobrável. Vou ver onde é que é dobrável. Ele é ajustável, ó. Ajustável. Ele é ajustável. Só que eu não descobri onde é que é dobrável. Diz aqui, é dobrável, mas aonde eu não sei. É, não vou tentar dobrar ele, porque depois pode quebrar. Certo? Então, pessoal, esse foi o unboxing do Headset Sense HP100 da OX. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.